Sem sombra de dúvidas, Redfall foi um dos piores lançamentos desse ano, talvez seria o pior se não fosse o nosso incrível Golo. Mas o fato é que o Redfall decepcionou muito, assim, muita gente não estava com tanta animação dele, mas mesmo assim ele conseguiu decepcionar mesmo o pessoal menos hypado. O jogo sofria diversos problemas, era um mundo aberto muito genérico, problemas de inteligência artificial, alguns bugs, enfim, o jogo ficou muito sem sal, nada muito do que a empresa que era a Arkane, que é feita por criar jogos mais criativos, jogos onde você tem formas e diversas formas de criatividade de você passar, às vezes, um pedaço de um jogo. Eles não conseguiram lidar muito bem com o Redfall, e você não consegue ver essa magia da Arkane. E agora, recentemente, o Jason Schreider da Bloomberg, que ele é um jornalista investigativo, ele aparece muito aí dentro da mídia, inclusive, né? Ele investigou um pouco mais sobre o que estava acontecendo ali com o Redfall, pus de trás dos panos e entrevistou muitas pessoas, muitos desenvolvedores de forma anônima. E a gente consegue ter um bom vislumbre do que aconteceu com o Redfall, do porquê que ele saiu desse jeito, e é bem triste de se ver, né? Então, antes de a gente comentar sobre esse game, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça aí se você quiser concorrer para poder participar, para ganhar um Play 5 por menos, ele está 70 centavinhos, tá? Lembrando, pessoal, que o último do Play 5 que a gente fez, está lá no meu perfil do Insta, tá? Está fixado lá nos Stories, eu avisei que ia ser feito lá, mas eu sei que muita gente acaba não seguindo lá, então, eu peço desculpas, eu vou começar agora, a partir deste aqui, avisar também que foi feito na aba de comunidade aqui do canal, direcionando vocês para o meu perfil lá do Insta, onde vai ter o vídeozinho mostrando, né? Os vencedores, os números, batendo certinho ali e tal, para vocês verem, tá, gente? Então, peço desculpas aí, se não ficou 100% claro ali o resultado, mas está disponível lá, você encontra meu Insta aí na descrição, inclusive, você pode ver lá, beleza? Então, vamos para o vídeo. Então, né? O Redfall, ele foi desenvolvido pela Arkane, um estúdio que não tinha muito a cara a ver com o Redfall ali, né? Porque ele é um estúdio focado em jogos single player, e o Redfall tem uma pegada multiplayer. Mas, entretanto, dentro da própria Arkane ali, para os desenvolvedores de Redfall, a recepção baixa do jogo, bem negativa, não foi uma surpresa, e lá dentro mesmo, eles já sabiam que o jogo estava meio que zoado, e que seria um fiasquinho. O projeto, ele sofria de uma direção incerta, tinha muito desgaste ali, e uma falta de funcionários. O desenvolvimento do jogo começou lá em 2018, antes ali das Animax e a Bethesda serem comprados pela Microsoft, o jogo começou a ser desenvolvido. E ali, né, eles estavam incentivando os jogos a criar coisas mais, entre aspas, ali, ruins. O que eu quero dizer com isso? Jogos como serviço, ele mesmo. É uma direção horrível da indústria, de que todo jogo tem que ser Fortnite, todo jogo tem que ser um Destiny, todo jogo tem que ser um jogo por serviço. A Ubisoft já se provou que está se dando muito mal nessa, com 12 projetos cancelados. As Animax foi nessa mesma onda, pegou a Arkane e queria transformar as coisas em jogos como serviço. Não sei porquê, né, tudo tem que ser Fortnite aqui. A gente tem diversos exemplos de single player dando mega certo, mas tudo tem que ser Fortnite, e, tipo, eu não entendo, né. E a gente já via essa onda nas Animax com o próprio Fallout 76, que foi essa pegada, um jogo como serviço que saiu extremamente problemático. E aí, as Animax tinham essa ideia de pegar a Arkane e fazer isso. Então, ela pegou, pediu para os desenvolvedores, primeiramente, né, e subsidiários, a começarem a implantar microtransação nos jogos. Porque eles não estavam tendo um tão retorno quanto eles queriam. Principalmente na questão da Arkane, que tinha o jogo Prey, que eu falo aqui que é um jogo muito bacana. Mas que o Prey, mesmo sendo muito bacana, ele não foi um hit comercial, ele não vendeu tanto. Isso aí acabou impactando um pouco a questão da Arkane e as Animax notou isso. Então, eles queriam fazer algo mais atraente financeiramente, né, e aí surgiu essa ideia de criar um jogo multiplayer com focos em microtransação. De combater vampiros, né, e aí teriam atualizações ocasionais que seriam cosméticas. E aí surgiu Redfall com essa premissa. E aí, na Arkane, ficou um tanto confusa o desenvolvedor e tal, porque, cara, é um estúdio que você vê como são os jogos da Arkane. É um estúdio que não está acostumado a desenvolver esse tipo de jogo. Então, desde o início de Redfall, ele foi apresentado como um jogo multiplayer, só que, assim, eles não entendiam direito o que eles iam fazer. Se realmente tinha que ser multiplayer, se realmente era pra mesclar um ambiente multiplayer. Como eles iam fazer isso, utilizando a criatividade que eles têm nesse contexto. Pessoas desenvolvedoras que estavam mais na liderança do projeto, eles falaram que, conforme progrediam, eles não conseguiam ter uma direção clara do que eles iam fazer ali. Nessa questão de andar entre o multiplayer ali e a jogabilidade dos jogos da Arkane. E muitas pessoas da equipe mesmo começaram a ficar frustradas, porque o jogo começou a ficar muito parecido com Far Cry, Borderlands. E aí, né, as ideias ficavam muito soltas e variadas ali, eles não conseguiam focar num objetivo em comum pra criar esse jogo. Consequentemente, com isso, a Arkane também ficou com poucos funcionários, poucos desenvolvedores. Porque muita gente estava familiarizada com aquele estilo de jogo que a Arkane criava. E aí, entretanto, né, essa mudança brusca pra um negócio meio multiplayer, Fortnite da vida, não agradou muito dos desenvolvedores. E muitos simplesmente foram embora, não é isso que eu quero criar, e vazaram. E muitos desses eram justamente trabalhadores veteranos, ou seja, pessoas bem importantes ali pra poder produzir o jogo. E no final do desenvolvimento de Redfall, 70% da equipe que trabalhou em Prey não estava mais participando do desenvolvimento de Redfall no fim. O que é bem triste. E isso é uma das coisas que a gente nota que o Redfall não teve muito aquela digital da Arkane na sua gameplay no geral. Outra coisa que foi muito problemática pra eles foi conseguir pessoas pro projeto. Primeiro que a Zenimax não pagava muito bem. Então, tipo, elas pagavam pouco pelos funcionários e foi difícil conseguir. Segundo que eles não conseguiam descrever muito bem o projeto. Muitos tentavam aplicar pensando que, pô, vou trabalhar na Arkane, vou trabalhar nesse tipo de jogo. E via algo meio que estranho ali, não era bem aquilo, e não pegava vaga. O fato é que muitos achavam que iam trabalhar no single player e aí chegou lá, tinha um multiplayer zoado. E aí, né, a gente teve lá a compra da Bethesda, Zenimax, junto, que veio junto, Bethesda veio junto, as franquias como Doom, Fallout e, consequentemente, né, de brinde veio a Arkane, que fazia parte de um estúdio menor. Mas que sim, a Microsoft contou com a Arkane, tanto que o Redfall teve até um marketing bom. Foi um marketing, assim, foi bastante mostrado o jogo, né? E os próprios desenvolvedores dentro da Arkane, eles ficaram naquela esperança de que a Microsoft iria cancelar o Redfall ou deixar eles reiniciarem o projeto como um jogo focado em single player. Mas isso não aconteceu pelo fato de que a Microsoft decidiu ter uma abordagem de não se intrometer no que estava acontecendo. Tipo, a Microsoft comprou e falou, vai continuar o que vocês estão fazendo aqui de boa. Só cancelou ali o negócio do Playstation e deixou os caras ali trabalhando. Então, a Microsoft, inclusive o Phil Spencer, depois do lançamento do Redfall, ele falou que foi uma falha, assim, deles, que eles deveriam ter supervisionado melhor e que isso não está acontecendo, inclusive, com o Starfield. Se eles tivessem, talvez, supervisionado melhor, escutado um pouco a equipe, provavelmente o Redfall seria cancelado ou seria rebutado ou seria alocado para um novo projeto e não teria saído esse jogo que cai entre nós. Não precisava mesmo ter saído. Vai, não faz falta para ninguém. E aí, a gente teve os vários adiamentos de Redfall, que a equipe ainda estava meio que perdida e eles achavam que, né, algumas pessoas ali mais falavam que quando as coisas mais fossem implementadas, os bugs corrigidos, a magia arcane apareceria no jogo. Algo que, muito parecido com o que foi falado, por exemplo, com a BioWare lá com o Anthem. Mas no final, nada mudou muito, né? Os desenvolvedores viram que mesmo mexendo e trazendo a versão quase final do jogo, o jogo não estava divertido, o multiplayer não tinha ideias boas e essa mescla com o single player simplesmente não funcionou. E aqui tem uma coisa bem interessante, é que o jogo teria uma prática muito pesada de monetização. Assim, mais pesada do que imaginado. Mas essa questão de jogos como serviço e microtransações, cada vez ficando mais controverso entre jogadores, eles descartaram esses planos de monetizar o jogo fortemente. E é o que eu falo aqui, quando a gente vem aqui, a internet toda critica, ah, esse jogo aqui pegou pesado em monetização, o jogo não deveria ter feito isso. Eu vi e vejo muitos comentários das pessoas falando, ah, joga quem quer, pá, só não jogar. Viu como que reclamar dá resultado? Pode demorar, pode não dar resultado 100%, mas mexe, a empresa olha. E é isso aqui, ó, se a galera não vivesse reclamando de jogos como serviço, de trilhões de skins, de homonizações até pay to win, essa má visão de jogos como serviço, muito possivelmente, a gente ainda teria o Redfall zoado, cheio de microtransação. Então, né, só pra gente ver como é bom, é importante a gente reclamar de coisas que devem ser reclamadas. E aí, o jogo saiu, a história aí conta já por si só com o que aconteceu por Redfall. Então a gente consegue ver aí que a própria Arkane ali, os funcionários, não acreditavam que o projeto nem ia ser lançado quando a Microsoft comprou, porque tava zoado, né, eles não conseguiram ali adequar o jogo a uma mecânica multiplayer, a uma mecânica como serviço, e ao mesmo tempo, né, mantendo a digital da Arkane. Isso, consequentemente, enfraqueceu a própria equipe, que muitos saíram e, né, eles perderam até pessoas com boa experiência no que a Arkane sabe fazer. E esse aqui é um caso, né, de forçação, mais um caso de forçação de barra pra trabalhar em jogo Fortnite, em jogo como serviço. E se preparem, cara, o esquadrão ali, o jogo do esquadrão, meu amigo, provavelmente vai ser a mesma coisa. E que seja a mesma coisa desses jogos que querem fazer isso, que é pra indústria ver que fala, ó, não é, o caminho não é por aí, o caminho não é esse. Claro que vão ter empresas de mil, vai ter duas dali, que vão sobressair, né, vão conseguir competir com Fortnite, mas é muito raro. Nesse meio vai ter muito jogo lixo sendo lançado. E é isso que a gente tá vendo aí atualmente com a indústria. E com o Redfall não é tão diferente assim. Mas é isso. Espero que no futuro a Arkane consiga se redimir e fazer um projeto que é a cara dela, mas, por enquanto, é o Redfall o seu pior lançamento. E eu fico por aqui. Um grande beijo grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau.